Um outro caso de assassinato, um homem foi assassinado e a mãe dele quase morre também. Ficou ferida com tido na cabeça. Foi, portanto, uma tentativa de duplo homicídio no bairro de Areias, no Recife. Foi na madrugada de hoje na rua Timbó. Everton Luiz de Santana, de 35 anos, estava dormindo dentro de casa quando três homens encapuzados arrombaram a porta da residência e já entraram metendo bala, tudo pra cima dele. Só que a mãe dele, dona Etienne Aquino, Vera Cruz, de 52 anos, acabou sendo atingida também. Um tiro de raspão bateu na cabeça dela. Segundo informações da Polícia Civil, Everton Luiz de Santana já havia sofrido uma tentativa de assassinato há cerca de um mês. E de lá de Areias, a gente vai pra Jardim Monte Verde. O camarada estava andando pela rua quando foi surpreendido pelo assassino, saiu correndo, invadiu uma residência pra tentar se proteger, mas acabou sendo assassinado dentro da casa. E este crime, de que ele foi vítima, pode ter relação com o duplo assassinato registrado no mesmo bairro, dias atrás. Vejam aí. O crime assustou os moradores da Rua dos Capés, a antiga Rua da Piscina, em Jardim Monte Verde e Bura, já na área que pertence a Jaboatão dos Guararapes. Marlisson Diego dos Santos tinha 23 anos e foi assassinado com vários tiros nas costas. Testemunhas contam que a vítima estava caminhando, vindo daquela direção, quando percebeu que estava sendo perseguido por um homem armado. Marlisson correu, mas foi atingido por disparos de arma de fogo. Mesmo baleado e desesperado, ele invadiu a residência. Dentro da casa, sofreu outros disparos. Durante esse percurso, ele fez o que pôde e foi surpreendido o pessoal do imóvel. E depois, os algozes se evadiram do local. Na casa onde a vítima tentou se abrigar, mora uma idosa. A mulher ficou muito abalada e foi socorrida. Policiais militares realizaram diligências na área. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. A polícia investiga a informação de que a vítima pode ter envolvimento com crimes. Outros crimes poderiam ter ocorrido, certo? E havia algum envolvimento. Mas dá a descarta de que a própria polícia venha investigar outras linhas que possam calgar o fato ocorrido hoje aqui. O DHPP, então, está investigando se a vítima teria alguma relação com um duplo homicídio acontecido aqui na região há alguns dias? Exato. Também acionou outro fator. Ademais, nós temos outras situações as quais poderão ser investigadas. O corpo de Marlisson Diego dos Santos foi levado para o IML do Recife. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.